Também estou fudido. O que vale é que eu tenho um massagista, logo à noite. É carregar o Marinhas. Marinhas, três dígitos. Depois este gordo também, já estou fudido. Que gordo pá, estás a brincar? Ó pai, aturou a melhota, fogo! Já veio foder a cabeça a um gajo. Ui, já chegou a pegar toda. Não, já não posso chegar a CS, nesta hora. Que foi?